Passageiros do aeroporto de Guarulhos e do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo são enganados nas tarifas de transporte com carro particular. O golpe é aplicado quase sempre por motoristas clandestinos que se apresentam como cadastrados em aplicativos. Estes homens são chamados de pescadores, motoristas clandestinos que fisgam passageiros na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos. O Jornal da Record já denunciou essa prática em março, mas de lá para cá nada mudou. Semana passada, nosso produtor foi abordado por um desses falsos motoristas de aplicativos. Na mesma calçada, fica o ponto da empresa legalizada. Ele explica que muitos desses motoristas já trabalharam para o aplicativo e foram punidos por causa da pescaria. A gente já pegou a placa de caldação do aplicativo, né? Os pescadores fazem a abordagem direta para fugir da porcentagem cobrada pelo aplicativo, em torno de 25% por corrida. Mas nem por isso o passageiro leva vantagem. Quanto está saindo a tela lá? O motorista faz a pesquisa como se fosse um usuário e informa. A estimativa é de R$ 101,94. É o mais barato. Não é verdade. A menor tarifa para o mesmo trajeto seria de R$ 67,00, ou 34% mais barata. Fora isso, a viagem com os clandestinos não é registrada. Eles não estão obrigados a cumprir regras. Além do risco para os passageiros, a ação dos clandestinos prejudica quem trabalha direito. Aqui nesse pátio, ao lado do aeroporto de Guarulhos, ficam pelo menos 200 carros cadastrados no aplicativo. O pessoal aqui está no aguardo para buscar os passageiros que chegam nos terminais. Quem fura a fila e faz a pescaria de passageiros, passa todo mundo aqui para trás, sem que haja nenhum tipo de fiscalização. Às vezes eu só consigo fazer uma corrida à noite. Está passando do limite já. Eu acho que já deveria ter tomado uma atitude mais severa com isso aí. Este outro motorista legalizado só aceitou falar sobre os clandestinos sem ser identificado. É uma cooperativa com mais de 350 carros. E eu sei que aqui é uma máfia muito grande mesmo, perigosa. Uma parte dos clandestinos que agia no aeroporto passou a atuar também aqui no terminal rodoviário do Tietê. Quem chega de ônibus a São Paulo é abordado logo no desembarque. Os motoristas dizem utilizar um aplicativo, mas não mostram a tela para o passageiro. E muitas vezes o preço da corrida é bem acima do normal. Foi o que aconteceu neste caso, em que o clandestino de camisa roxa abordou a família. Porque eu chamei um aqui agora, está aqui, 48 reais. E aquele rapaz de roxo estava querendo te cobrar quanto? 71, estava dando. Alguns desavisados aceitam, como este casal. O carro do clandestino foi estacionado a poucos metros. É um modelo com 16 anos de uso, o dobro do limite permitido em São Paulo. O motorista tem dificuldade para dar a partida. E sai sem o cinto de segurança. De volta ao terminal, nosso produtor contrata uma corrida. Foi bom o carro. Quanto sai? 43 reais. É o preço mais barato. Vai fazer 30 por dia, o que é isso? O preço cobrado é de uma categoria superior. Num carro simples como o dele, a mesma viagem sairia menos de 20 reais. No caminho, o motorista diz que é cadastrado no aplicativo. E ele engana a empresa para embolsar um extra. Não, eu não estava aqui, eu vou por fora. Eu não digo aplicativo, eu não preciso pagar o preço para ele. Reginaldo e o amigo foram cercados por um pescador. Mas como estão acostumados com o aplicativo, não morderam a isca. Pediu o nosso endereço, puxou, deu cento e pouco. Eu falei, nossa, de sexta-feira para cá, foi 63 reais. Então como é que você vai fazer para ir para casa? Eu vou de metrô agora que é mais barato. A Uber reafirmou que só faz corridas por aplicativo. Diz que mantém uma equipe para analisar viagens suspeitas e banir os envolvidos em fraudes. A administradora do terminal Tietê diz que compete aos órgãos fiscalizadores coibir o tipo de prática que você acabou de ver na reportagem. A concessionária do aeroporto de Guarulhos aconselha os passageiros a usar somente o serviço pelo aplicativo.